Olá, estou de volta aqui agora para o segundo tutorial. No primeiro tutorial eu foquei mais no cinema, falando da grande indústria, dos departamentos, da importância que é de cada um deles e agora eu volto aqui para falar um pouquinho das produções de audiovisual nos coletivos como eu comecei. Então eu tive o filme, minha primeira experiência foi com o filme Pênalti, de Adler Paz, nós fizemos um mutirão onde nós reunimos vários amigos que tinham acabado de fazer estágio em outros filmes grandes e queríamos fazer os nossos próprios filmes. E aí nós nos dedicamos a escrever um roteiro, escrevemos o roteiro desse filme, estudamos ele bastante, pensamos quem é que a gente queria essa equipe nossa, que pudesse fazer um filme gratuito, que era um mutirão nosso, uma equipe que se reuniria para rodar esse filme. Conseguimos montar essa equipe, já com o roteiro escrito por Kibbe, que era o Adler Paz, nós sentamos e aí fomos estudar esse roteiro, debruçamos em cima dele, que filme a gente quer, como é que a gente quer, quais são as locações, e aí a gente juntava um grupo de amigos, pagava gasolina e saía por aí procurando locações em Salvador. Conseguimos uma locação em Alto de Coutos, que era um local que Kibbe estava maravilhoso, que ele queria muito, filmamos a outra parte em Santo Antônio, filmamos em Santo Antônio, e assim a gente conseguiu a casa de um amigo, que nos deu essa casa para a gente fazer a locação, e nessa casa a gente fez o quarto, a cozinha, e o banheiro, e um corredor. Essas três, essas quatro locações, dentro de uma casa só, para economizar, e no mesmo espaço. Depois tinha uma rua, que ele saia correndo na frente da casa mesmo, e por último, o campo de futebol, que era o local onde mais acontecia a cena do filme, então uma partida de futebol, de aposta que vai ganhar e termina perdendo. E a parte do suicídio, que é um despendeiro, que é logo próximo ao campo de futebol. Então a gente sabia que não tinha dinheiro, sabia que era um grupo que queria fazer um filme, que queria provar a nossa capacidade, então a gente conseguiu montar uma estrutura de pré-produção, onde a gente conseguiu todos os apoios antes, onde conseguiu decupar o filme, planificar o filme já pronto para filmar, conseguiu apoio de câmara da Dimas, que emprestou a câmara para a gente, conseguiu alimentação com os pais da gente, com os amigos da gente, a gente fez um mutirão, e aí a gente filmou em três dias, então no primeiro dia a gente fez um macarrão, no segundo dia a gente fez um frango assado, e no terceiro dia a gente fez uma feijoada, que era para quando acabar as filmagens a gente comemorar. Então, eu estou falando isso para vocês, para vocês perceberem que como eu falei no primeiro tutorial do cinema indústria, nesse tutorial aqui agora, estou provando que a gente sim pode fazer filmes pequenos, ou então um pouco maiores, mas através de um coletivo. Hoje em dia os coletivos eles crescem muito, no mundo, não só no Brasil. Na América Latina já existe uma rede de jovens que trabalham com o cinema coletivo, exatamente para criar possibilidades de filmar com o celular, com a câmara pequena, digital, e já possa editar em casa mesmo, seus computadores. E o Penalty foi isso, ele foi um filme feito em digital, por um grupo de amigos, e que nos fez ter nosso primeiro filme feito só por nós, sem nenhuma produtora por trás, sem ninguém famoso, só a gente fazendo filme. Depois do Penalty a gente faz lotação. Lotação já é um filme que não tinha também, mas a gente conseguiu agariar R$ 2.500,00 para pagar o fotógrafo, porque nós queríamos o fotógrafo Antônio Luiz Mendes, que era um fotógrafo famoso, e a gente queria se profissionalizar. Então a gente conseguiu passagem, na pré-produção a gente conseguiu a passagem dele de graça, que era com a agência de viagem, conseguiu a hospedagem dele no hotel Catarina Paraguaçu, que também foi apoio, conseguiu a câmara da Truque, porque a gente queria filmar em 16 milímetros, não foi nem digital, olha os a dia, conseguimos pontas e negativo, e a gente tinha amizade com pessoas que conheciam a UFBA, e aí a UFBA deu para a gente todo o espaço, a gente filmou todo dentro da UFBA, a gente conseguiu um ônibus de apoio também da empresa Andina, que deu gratuitamente, a gente só colocava só o óleo, e o motorista veio junto dirigindo o ônibus, ficou com a gente lá na UFBA filmando, até a hora que acabava o ônibus voltava novamente para a garagem, e no outro dia voltava para filmar com a gente. Mas esse outro foi um filme que a gente conseguiu ganhar esses 2.500 reais para poder pagar o fotógrafo, mas o fotógrafo veio uma semana antes, ficou com a gente, ensinou a gente a planificar com ponto de câmara, para onde é que a câmara aponta, fez ensaio lá no ônibus com a gente, para a gente ver como é que ficaria a proposta, mas teve um planejamento de um mês, durante um mês a gente decupou todo o roteirinho pequenininho, era um filme mudo, porque a gente não queria ter sono 7 para não atrapalhar, e ele acontecia tudo dentro do ônibus, então a gente planificou toda a entrada e saída dos atores dos ônibus, de forma milimetricamente desenhada, de forma fantástica, o Carlos de Maranches fez isso, e a gente conseguiu em 2 dias e meio rodar o filme, e montou aqui mesmo em Salvador, uma parte, foi para o laboratório, fez a revelação, veio para cá para a gente, a gente montou, e como Carla Maspaulo ganhou uma bolsa para estudar na Espanha, durante 9 meses, eles levaram o filme para lá, e finalizaram na Espanha também como apoio, e ganhamos o prêmio de Cuba do Festival do Cinema Pobre, então esse filme de natação ficou na história da gente também, porque foi um filme que a gente fez no Montilhão, fez sem dinheiro, fez no grupo de amigos, mas a gente trabalhou como profissionais, depois dele, a gente fez mais 3 filmes, que foi Cega Seca, de Sofia Federico, esse a gente ganhou 2 prêmios, aí já foi um filme mais profissa e tal, a gente ganhou o prêmio do Estado e do Ministério da Cultura, depois a gente fez o Caçadores de Saci, que é também digital, mas também a gente já fez com dinheiro, e nesse Caçadores de Saci, a nossa saudade foi fazê-lo, fazer animação dentro do próprio filme, e aí a gente conseguiu também um colega nosso, que trabalhava com animação, e que fez animação para a gente, esse foi mais trabalhoso, embora com dinheiro, mas foi mais trabalhoso, porque a gente teve que fazer uma pré-produção grande, também com ele, a gente teve que pensar essa animação que a gente nunca tinha feito, não sabia que demorava tanto, demorou quase 2 meses para fazer animação, para fazer 3 minutos de animação, demorou esse tempo inteiro, e a gente fazia no set toda a parte concreta, então tipo assim, as garrafinhas que o Saci estão dentro, a gente filmou as garrafas puras, depois foi aplicada a animação no estúdio, né, foi todo mundo montado aqui em Salvador também, mas a animação foi feita na Espanha, porque esse é o que a gente começou fazendo com a gente aqui, que também ganhou uma bolsa e foi embora para a Espanha, e de lá ele pensou o material animado e mandou para a gente aqui, né, e a trilha foi feita por um rapaz aqui da Bahia, João Augusto, maravilhosa trilha. Música 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 Mas foi pago, então nós trabalhamos no mesmo grupo que vinha fazendo o coletivo, mas aí já com dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem todas as possibilidades do mundo de fazer cinema. Cinema é a forma que você captura a imagem, é como você conta a sua história, a sua narrativa. Pode ser com celular, pode ser com uma câmera digital, pode ser com a câmera 5D, que é uma câmera que já está filmando até para cinema, pode ser com película, pode ser com quem quiser, mas hoje em dia o cinema saiu do lugar de elite e democratizou. Então hoje a gente tem mais acesso a trabalhar com audiovisual, né, e o audiovisual hoje em dia lhe permite, por exemplo, vocês tomando esse curso com o projeto Ela, vocês depois podem construir os seus próprios filmes. E eu sou da Chapada de Amatina, sou de Lençóis, né, e eu sei bem que aí tem muitas histórias para ser contadas. Então vocês aproveitem esse curso da Ela, aproveitem as informações que vocês vão receber, e comecem a desenhar o filme que vocês querem fazer, né. Um audiovisual mais expansivo, mais livre, né, mas que pode vir a ganhar prêmios, concorrer a festival, mas também pode ter a função de contar só as suas histórias que você iria contar, registrar as histórias que Lençóis tem para contar, que a Chapada de Amatina tem para contar e que ainda não foi registrada. Tem muita história para ser contada que vocês podem contar através de um celular. Então as mídias hoje democratizou a forma de contar e de fazer cinema e permite que todos nós possamos fazer da forma que queira, né. Então eu procurei histórias das rezadeiras, procurei histórias das mulheres que fazem rendas, que fazem crochê, que fazem fuxigo. Então procurei contar um pouco da cultura de Lençóis, toda filmagem celular. Então isso é importante vocês saberem, mesmo sabendo que tem que ter o cuidado, mesmo porque é de celular, digitar é fácil. Não, não é fácil. Para você contar uma boa história, você tem que pré-produzir ela toda antes, você tem que preparar toda a estrutura, para quando você for filmar, você já tem tudo prontinho e você filma mais rápido, né. Sabendo que a gente entende que o documentário, é ao contrário, você vai buscar a informação. Então você passa primeiro por uma parte de pesquisa, né. Então você sai em busca dessa história, se encanta com essa história, vê quanto de informação que ela traz para você. Você volta para casa, estuda todos esses depoimentos que você conseguiu nessa pesquisa, e aí você pode marcar algumas entrevistas pontuais para filmar, editar e finalizar, né. Então você vai poder contar muito mais casos a partir do documentário. A ficção realmente, por mais que seja uma história simples, ela precisa de uma estrutura maior para não ficar sem pé e sem cabeça e não ficar feio também, né. Porque a ficção tem que ser bem contada. Então eu aconselho a vocês a estudar um pouco mais, pesquisar mais, ver filmes na YouTube, né, formato de fazer filmes, que lá também tem, né. E aí contar a história de vocês. Eu espero que na aula que a gente for ter, vocês possam perguntar mais coisas, entender um pouco mais, né, da filmografia para poder contar as suas histórias. Tá bom? Um abraço e até já. Tchau.